Ok, ok, bota o tapete vermelho para o Luan Santana. Luan, você vai ser recebido na Globo como um rei. Vai ganhar de presente no final do ano o que o São Roberto Carlos tem. Um especial, veja. Tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. Que Luan Santana é um sucesso, todo mundo sabe. E por isso, o cantor vai ganhar uma super homenagem nas telinhas. E já nos preparativos para o fim de ano, a TV Globo resolveu fazer um especial com Luan Santana. Com o projeto a ser lançado em dezembro, o cantor ganhará um espaço para chamar de seu. Segundo o colunista Léo Dias, o espetáculo vai celebrar os 15 anos da carreira do cantor. A produção contará com apresentações musicais exclusivas. Uma entrevista que será conduzida por Pedro Bial e a equipe Conversa com Bial assinará essa produção. Belíssimas imagens inéditas do Luan City, projeto recente do artista, estarão neste especial. Em agosto deste ano, Luan Santana consagrou 15 anos de carreira e aproveitou para disparar para o mundo todo o seu sucesso. Em meados de setembro, ele foi para os Estados Unidos gravar músicas em espanhol. E todo o esforço tem dado resultado, já que o artista é sucesso absoluto também em Portugal. Música Música